Abertura 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 Obrigado. 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 Vá! 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 Neoclé! Veja. Veja, veja, veja. Vai! 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 Ótimo, ólevo. Bravo! Vem, vem, vem! Possou tome. Obrigado. Opa! 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 Dobre, dobre, dobre! Opa! 1-3 lekar. Opa! 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 Aplausos 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 Próximo! 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 A Crença, Lupa, a Crença. Bravo, Tchau. Bravo, Tchau. Úsimo, Úsimo. Bravo. Bravo, Tchau. Bravo, Tchau. Bravo, Tchau. Bravo. 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 . Bravo. . . . . Bravo. . Bravo. . Bravo. . 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 Bravo. 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 . . . . . Bravo. . Bravo. . Bravo. . Bravo. . Bravo. Bravo. Usmi Luka! Usmi Luka! Polo Luka! Desfalvo! Ok, Lucia! Bravo, Lucia! Bravo, Lucia! Viva! bravo 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 chava chava O que é isso? Aplausos 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 Obrigado. 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 Bravo. 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 Aplausos 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 Bravo, bravo! 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 Obrigado. 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 . 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 Rosso ministra do Br��은 Duas o pro armado Rosso ministra do Bracho Vamos lá. 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 Vamos lá.